Fala galera, e aí? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou mostrar como você pode alterar o valor recebido no Google AdSense. Certo? Se você já ficou interessado, deixa logo aquele joinha maroto que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Caso seja a sua primeira vez aqui, inscreva-se para você não perder as minhas atualizações de dicas, tutoriais, videoaulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo. Certo? Então, recado dado, chega de enrolação, vamos lá ao que interessa. Muito bem galera, vamos iniciar o procedimento. Basta você estar logado na sua conta do AdSense. Você vem aqui nesses três risquinhos no canto superior esquerdo da sua tela. Localiza a opção pagamentos. Clica ou toca caso você esteja pelo smartphone, seu celular. Você rola para baixo. A última opção é detalhes. Você clica em gerenciar configurações. Após isso, você terá a seguinte tela para você. A tela seguinte. Você tem aqui essas ações, né? Aqui para mim aparecem. Mas você rola um pouco mais para baixo. Aí tem a opção contas de pagamentos. Aí vai ter o seu ID, o apelido da conta e calendário de pagamentos. Você clica aqui ao lado que tem um lápis. Esse lápis é da edição. Basta você rolar para baixo. E localiza aumentar limite de pagamento mínimo. O mínimo é 100. Você não consegue alterar para valores menores do que isso. Eu vou alterar aqui para 120 dólares. Aí você altera para a estimativa de ganhos que você tem para esse mês. Beleza. Aí após isso, basta você clicar aqui em salvar. E aguardar a confirmação. Os dados foram salvos. Tudo certinho. E é isso aí, galera. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Falou.